Muito boa tarde, bem-vindos ao Cartaz na Casa de Serralves, no dia da inauguração da exposição Juan Miró, Materialidade e Metamorfose, uma exposição que reúne 76 das 85 obras que fazem parte desta coleção, que pertenceu ao PPN, mas depois com a nacionalização do banco foram para o Estado português, geridas pela Parvaloram e também pela Parups, chegaram a ser noticiadas que iam ser vendidas por duas vezes na Lei Luera Christis, depois uma providência cautelar do Ministério Público não foi à vante, mas a segunda já foi e então elas aqui estão, depois de uma decisão já deste Governo PS, PCP e também Bloco de Esquerda, decidiram que as obras ficariam em Portugal, a notícia foi avançada pelo então Ministro da Cultura João Soares, foi reiterada pelo atual Ministro da Cultura e na passada terça-feira o Primeiro-Ministro garantiu que as obras vão ficar permanentemente no Porto. Hoje então é a inauguração, às seis e meia da tarde, e que vai contar com o Presidente da República, também o Primeiro-Ministro, o Ministro da Cultura, o Presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, e também o Chefe do Governo Espanhol, Mariano Rairoi. Esta manhã houve uma visita guiada aqui a esta exposição, que contou com o Comissário, Roberto Lobar Messeri, um norte-americano que fez então comissário desta exposição, e também com o arquiteto Cisa Vieira, foi ele que projetou o espaço expositivo desta coleção com as obras de Miró. As obras, a maioria desconhecida do público, estão expostas pela primeira vez em Portugal. Uma coleção singular que reflete seis décadas da vida e das metamorfoses artísticas de Juan Miró. As obras do pintor catalão estão na Casa de Serralves, à espera dos visitantes, num projeto expositivo que foi criado pelo arquiteto Cisa Vieira. Foi um momento bom quando me convidaram para fazer este trabalho. Fiquei preocupado porque o tempo não era muito, mas depois com estes apoios e a sugestão deste espaço, não foi difícil. Juan Miró, materialidade e metamorfose, assim se chama esta exposição, que pode ser apreciada até ao dia 28 de janeiro na cidade do Porto. Já me fizes, não é? Ok. Aqui está então esta visita guiada, esta visita para a imprensa desta coleção com as obras de Miró. As obras foram transportadas com todo o cuidado dos cofres da Caixa Geral de Depósito. E tu, Carla Carvalho, estás com a Marta Almeida, alguém que sabe o trabalho que deu esta montagem desta exposição. Sim, precisamente, estamos aqui no piso térreo desta magnífica Casa de Serralves, onde estão 18, penso que contei bem, 18 dessas 76 obras que mencionavas há pouco. E vamos estar aqui agora em direto com Marta Almeida, que é, como dissemos, a responsável pela montagem de gerir todas as equipas que fazem a montagem das exposições. E esta foi um grande desafio, Marta. Sim, foi um grande desafio albergar esta coleção, preparar os espaços para albergar esta coleção tão valiosa na Casa de Serralves. Uma casa particular, património classificado, e que requer, a coleção requer realmente alguns... E foi em muito pouco tempo que a sua equipa teve que trabalhar. Sim, foi realmente esta semana que finalizamos todo o processo de construção da arquitetura, desenhada pelo arquiteto Álvaro Siza, e que foi possível realmente fazer o layout já estipulado e estudado pelo professor Roberto Lovar. Precisamente, o professor Roberto Lovar, me disseram que é um dos grandes, se não um dos maiores especialistas mundiais em Miró, e foi ele que comissariou esta exposição, e que já não é o primeiro que elogiou muito o vosso trabalho. Temos que dizer isto, porque é verdade, não só a rapidez, mas a qualidade com que esta gente aqui trabalha. Como é que sabe ouvir estes elogios? É muito bom termos este retorno, e ouvirmos realmente, termos esse retorno, esse reconhecimento. É uma equipa apaixonada pelo que faz, gosta muito de trabalhar com os artistas e com os comissários, portanto, há realmente um envolvimento muito forte, e muitas vezes já quase que nem há palavras para dizer, e, portanto, articulamos-nos todos muito bem em equipa. A Marta estava a dizer que foi uma semana de trabalho, mas foi uma semana, e com dois dias aqui, quase a trabalhar 24 horas por dia, não foi? Pois, quando nós estamos no espaço, porque também tivemos a nossa programação, e a casa, durante o verão, recebeu uma exposição, e, portanto, todo este processo de montagem e desmontagem é realmente necessário, mas não é muito longo, não é? Não é muito longo. Daí, realmente, esta semana ter sido, concentramos o maior número de horas de trabalho aqui nesta montagem. Muito bem. Ficam, então, aqui as palavras de Marta Almeida. Estamos a pouco mais de uma hora da inauguração desta exposição Rua Miró, Materialidade e Metaforce. Uma exposição, então, há muito aguardada pelos portugueses, que vai ser vista pela primeira vez aqui no Porto, amanhã há abertura ao público. Importa, então, recordar esta história, esta polémica que envolveu esta coleção Miró. E agora que já vimos esta antologia da polémica sobre esta exposição, importa conhecer melhor a importância de Rua Miró, e connosco está Francisco Laranjo, é professor, artista plástico, e também foi diretor da Faculdade de Belas Artes do Porto. Alá, muito boa tarde, muito obrigada por ter vindo. Antes de mais, nós estamos aqui numa sala que tem desde o primeiro quadro desta exposição, dos anos 20, a bailarina, até aos anos 60, apenas uma pequena amostra. Mas qual a importância de Rua Miró? Pode-se catalogar em algum estilo? Eu creio que o Rua Miró é um artista que atravessa todas as linguagens das artes plásticas, e eu gosto e prefiro chamar-lhe um artista catalão de dimensão universal. É evidente que os estudiosos, os académicos, gostam de depois começar a arquivar e a disciplinar as linguagens para ver se o encontram correntes nas quais ele possa ser mais incisivo, mais... ter uma expressão um pouco mais... dimensão arquivada dentro daquilo que é normal os académicos tratarem. De qualquer modo, o Miró é dos grandes artistas catalãs, do qual eu tinha grande gosto em afirmá-lo. Creio que é... uma das grandes ambições de qualquer artista é ser muito regional, de dimensão universal. E, nesse caso, é uma sorte para nós termos o Miró no Porto, e, neste caso, numa das nossas instituições de referência, que é a Fundação de Serralves, a Casa de Serralves, no Museu de Arte Contemporânea. Esta exposição chama-se Materialidade e Metamorfose, também prova dos diversos materiais que o pintor, que o artista usou, e também das várias formas como as usou, não é? O Miró era um artista de uma complexidade enorme por ser muito simples. É muito difícil ser muito simples. E o Miró conseguia fazer isso, essa metamorfose, a partir das matérias e dos registros aparentemente mais frágeis e inusitados. Um dedo molhado em tinta conseguia transmitir-nos uma capacidade e uma energia absolutamente arrebatadora. E até aqui uma pintura queimada? Qualquer material que ele tocasse era como magia transformada em arte. E isto, aparentemente fácil, o que é bom, não está ao alcance de qualquer um. É preciso um trabalho e um talento imensos para que isso se consiga realizar. Desafio qualquer um artista, qualquer ser humano sensível ao mundo a tentar fazer isso e ver como o Miró é absolutamente fascinante e absolutamente atual. Ele, creio que foi inspirador de quase toda a história da arte contemporânea. E se pudermos comparar o nome de Juan Miró com outros artistas, pode ser comparado a Picasso, Matisse, a nível de importância para a história da pintura e das artes plásticas? Eu não tenho dúvida nenhuma em dizer que o Miró é um dos grandes artistas de referência para toda a história da arte contemporânea. a par dos que cita, de muitos outros que eu também poderia lembrar-me. Não vou referir nenhum especial para não tirar a importância que o Miró tem em toda a história, não só das artes plásticas em particular, mas as artes plásticas porque são elas que fundam o pensamento contemporâneo no sentido mais amplo daquilo que nós chamamos cultura contemporânea. Muito rapidamente e para terminar, como homem do Porto, onde é que gostava que as obras ficassem? porque vão ficar expostas aqui na Casa de Serraus até 28 de janeiro. Onde é que gostava que ficassem? Não vou ser original ao dizer que ele fica bem em qualquer lugar. É evidente que mais perto de minha casa, melhor. Eu creio que seria o desejo almejado por qualquer cidadão que amasse a arte e não só artistas, mas qualquer cidadão do mundo quereria ter esta coleção na esquina ao pé de casa. E eu creio que o Porto vai encontrar o melhor lugar para ele estar aqui ao alcance de qualquer viajante de qualquer lugar do mundo. Muito obrigada, Francisco Laranja, que partilha então também das palavras de Cisa Vieira, o arquiteto que projetou este espaço expositivo que disse que as obras, esta coleção mirófica, bem, seja onde for. O cartaz vai ficar por aqui, mas vai continuar, assim que notícias, e também assim que acompanhar hoje então esta inauguração e esta coleção que vai ser mostrada pela primeira vez ao público e aqui no Porto. Tenha então uma muito boa tarde.